E aí, galera, tudo beleza? Hoje nós temos a nossa segunda aula do curso do Estúdio One. E essa aula é muito bacana porque ela vai mostrar, basicamente, assim, desde o começo, como que a gente vai configurar a nossa página inicial do Estúdio One, tá? A gente vai intensificar agora essas aulas, essa aula já é uma sequência a outra e depois a outra e assim por diante, tá? Duas aulas por semana até vocês concluírem essas 89 aulas do curso do Estúdio One. A ideia de hoje é mostrar para vocês como reconhecer os dispositivos, os drivers das interfaces de áudio e também os controladores MIDI e também configurar a página inicial do Estúdio One para que vocês possam usar todas as ferramentas, né, de áudio, MIDI, etc, que o Estúdio One disponibiliza, tá? Teve um update recente agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, saiu a versão 5.3 e tem outras coisas novas nessa versão 5.3, o que aumenta um pouquinho a quantidade de informações que eu vou ter que colocar em outras aulas seguintes, tá? E isso tudo de graça. Lembrando que o Estúdio One faz parte, né, o Estúdio One Pro faz parte do pacote, o plano de assinatura da Sphere, tá? Da PreSonus, que você pode conferir aqui no link da descrição. E, galera, o nosso curso por dentro da Mix, que é um curso fantástico de mixagem que mostra casos reais de eu mixando, tem um material de apoio fantástico, mais de 185 páginas, com processo de mixagem, com informações sobre equipamentos e etc, e também sobre um pouco da história da mixagem, né, para vocês entenderem o que que, da onde que surgiu e aonde que vai, e principalmente questões práticas de processo, né, e de escolha dos plugins e dos equipamentos que vocês vão selecionar para cada função dentro do processo da mixagem, tá? Então, a gente tem várias práticas de mixagem, onde eu mixo para artistas e para gravadoras e etc, e eu descrevo tudo isso, né, direitinho para vocês, eu mostro para vocês, inclusive, as alterações que eu vou fazendo para os clientes, e assim por diante. Eu explico cada tomada de decisão nas aulas práticas, tem várias horas de aulas práticas, é um curso que, no momento, já tem mais de 23 aulas, né, de conteúdo, e a gente está vindo com muito mais aula agora até o final do ano, então tem muita informação vindo aí, muito maneiro no Por Dentro da Mix, galera. Vocês podem conferir o Por Dentro da Mix nesse card aqui em cima, ou então no primeiro link aqui da descrição. Um dos próximos upgrades que a gente vai fazendo no Por Dentro da Mix é sobre como você consegue construir a sua carreira como engenheiro de mixagem. Aí a gente vai mostrar estratégias, né, de marketing, relação que você pode criar com diversos players do mercado, né, com artistas, com gravadoras, com AERs de gravadoras, com managers, né, de artistas, agências e assim por diante, tá? Então tem muito conteúdo, muito maneiro, que eu estou tendo na minha experiência, né, desde que eu comecei a mixar há mais de 10 anos atrás, então vai ser bem legal compartilhar isso com vocês, com todas as informações e todas as práticas mesmo do meu trabalho no dia a dia. Então não é um curso que enrola vocês, não promete um monte de coisa e não entrega, muito pelo contrário, a gente tem aí já uma base muito grande de alunos, que a gente tem muita satisfação, né, em atender e receber lá no Por Dentro da Mix. Então não perde essa oportunidade, porque você paga apenas uma vez e recebe continuamente todos esses materiais. Bom, pessoal, quero lembrar vocês que agora no dia 21, a gente vai ter uma live muito bacana, onde a gente vai ter um sorteio muito especial de um curso nosso e também de uma outra surpresa que a gente pode ter aí. E a gente vai ter, além disso, a exemplificação de todos os passos do curso, da etapa onde a gente está, e também, obviamente, um espaço para que vocês tirem todas as dúvidas a respeito do nosso curso aqui do Estúdio One. Então não perde agora, no dia 21 de junho, a gente vai fazer uma live muito bacana, às 19h30, eu espero vocês lá. E outra questão, você já é membro aqui do nosso canal, você já apoia a gente aqui no canal, você já recebe todos os nossos vídeos com antecedência, você já pode rever todas as lives que eu fiz aqui no canal Mixando e etc. Você já tem acesso aí aos nossos sorteios específicos e exclusivos só para membros do canal, inclusive vai ter nessa live. Então, se você ainda não é, por favor, se torne membro aqui, apoie a gente e também tenha acesso a todos esses benefícios que a gente está trazendo para vocês. Inclusive, todos esses vídeos que a gente está fazendo do curso do Estúdio One vão estar disponíveis antecipadamente para os membros do canal. Bom, galera, com esses recados muito importantes e dados, vamos direto lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, eu estou aqui e primeiramente a gente vai ver como que a gente vai abrir o Estúdio One. Eu estou com o Estúdio One aqui embaixo, quanto tempo será que ele vai levar para abrir? Vamos lá, vamos contar. Colocando aí, já cliquei, né? Abrindo. Sete, oito, nove, dez. Olha lá. Olha só, coisa de 10, 11 segundos, né? Não sei quanto, ou 12, por aí. Vai ter aí no cronômetro que a gente colocou, mas ainda assim é muito rápido, né? Obviamente que se você tiver um sistema operacional bem configurado, um hardware, né? Bem configurado com o M.2 ou então com o SSD, obviamente ele vai abrir mais rápido, né? Com um processador bacana e tal. Senão ele realmente vai demorar um certo tempo a mais para abrir. Mas se você tiver um equipamento legal, ele vai abrir bem rapidamente em comparação principalmente a outros softwares, né? Que competem no mercado com ele. Que eu acho que é uma coisa importante. Você vai trabalhar, você tem que abrir, às vezes fechar, aí às vezes você quer fazer uma outra coisa, não, sei lá, abrir um outro software ou sair mesmo para buscar uma referência e sair um pouco daquela tela do software e tal. E aí você justamente consegue fechar e abrir ele rapidamente sem perder o seu processo criativo. Bom, é um detalhe, mas ainda assim faz diferença. Então a gente vai ver aqui como configura essa página inicial, tá? Bom, primeiramente a gente vai ter aqui arquivo, menu lá da ponta esquerda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar lá da ponta extrema até a parte aqui de baixo, tá bom? E aí vocês vão poder conferir tudo. Então eu venho aqui em arquivo, aí eu tenho como abrir um novo song, ou eu posso clicar aqui em novo song, ou eu posso clicar lá em cima em song. E aí isso faz com que abrir um novo song seja extremamente fácil, né? Além disso, eu tenho também como abrir um novo projeto, um novo show, ou mesmo clicar em abrir para eu poder abrir qualquer tipo de arquivo do Studio One, tá? Então eu também posso converter para, e aí isso aí seria se eu tivesse, no caso, um projeto ou um song ou um show aberto e eu quisesse converter uma coisa que estava gravada para um determinado formato específico, tá? Trabalho recente, eu posso abrir um trabalho recente, que é para ir exatamente pela mesma lista que está aqui, não faz muito sentido a gente usar esse acesso aqui, e eu posso encerrar, que é para fechar o Studio One, né? Aí depois disso eu tenho exibir songs, projetos, show, etc. E aqui não vai ser muito útil, porque tudo aquilo que eu tenho aqui, eu vou ter aqui em cima, né? Janelas adicionais, mensagens, ó, mensagens. Aí eu tenho todas as mensagens de MIDI dos dispositivos conectados ao computador, né? Então ele verificou, ó, bem-vindo ao Studio One, essas são as mensagens, são as respostas que o Studio One está me dando, né? Escaneando linguagens, verificando a licença do usuário e assim por diante, tá? Então, não é nada muito útil para agora, né? Eu posso também ir em janelas, janelas opcionais, aí não aparece nada agora, porque eu não estou com nenhum projeto aberto, seria janela opcional de um projeto específico, né? Ou de um song, ou, né, de um show específico, tá? Então, isso aqui vai servir mais quando a gente estiver realmente com algum arquivo aberto. Esse é o ponto. Ativação do Studio One. Aqui é uma parte muito básica e institucional que é muito importante, tá? Você pode, aí, no seu Studio One, ver a ativação do seu Studio One. Você vai aqui em ativação, e aí você coloca ativar, né? E aí, para ativar o Studio One, você vem aqui, ó, ativar, compressiona os Sphere, ativar. Aí, tal, aí, ok. Você já está logado e ativado. Senão, vai aparecer um espaço onde você tem que colocar o seu login da Sphere e também a senha. E aí, automaticamente, ele vai, puff, e ativar. Entendeu? Obviamente, o computador tem que estar conectado à internet. Se você tivesse nenhuma conexão com a rede da internet, né, você não vai conseguir fazer esse tipo, né, de ativação. Você vai ter que fazer uma ativação offline, que aí é um pouquinho mais complicado que isso, tá? Mudança, perfeito. Agora, desse inicial Studio One, não, não vou reiniciar o Studio One, porque eu estou bem assim. Então, assim, você consegue fazer toda a parte de ativação. Então, instalação do Studio One. Isso aqui é muito legal, porque é um tipo de gerenciamento de instalação. Então, tudo aquilo que eu tenho, aqui vocês não estão vendo, porque está tapado, né, está com essa mancha aqui, porque tem a nossa senha aqui do nosso Melodyne, a nossa licença, né? Então, vocês podem ver aqui que tem os diferentes produtos que eu tenho acesso, né? E esses diferentes produtos, eles estão todos disponíveis aqui. E aí, eu tenho o estado de cada um deles, ó. Instalado, instalado. Esse aqui não está instalado, por exemplo, ó. Vamos instalar esses aqui. Então, tudo que eu posso instalar aparece aqui e facilita muito o processo de instalação. Então, vamos supor que eu vou instalar esse cara aqui, que é um pouquinho mais leve agora, só para ser um pouco mais rápido aqui para eu mostrar para vocês. Aí, eu seleciono ele, eu seleciono tudo aquilo que eu quero instalar, que ainda não está instalado aqui no computador, tá? Instalado, compartilhado, legado e compatibilidade, ó. Eu tenho aqui um legado de diversos tipos, né? De samples, que eram de versões anteriores do Studio One. E também tenho aqui Impulso Response do Studio One, que tem um pesaço aqui gigante e que é muito útil, né? Impulso Response é um tipo de arquivo muito legal, né? Meus itens comprados. Aí, eu clico aqui, eu tenho todos os meus itens comprados e tem uns comprados que eu não instalei ainda, olha só. Quanta coisa eu não instalei que eu tenho que instalar. Meu Deus do céu! Ainda mais esses pacotes de samples, todos aqueles pacotes de samples que a gente viu lá disponível no próprio, né, Sphere, na própria Sphere, eles estão aqui e eu não instalei quase nada deles ainda, tá? Então, tudo isso aqui, eu consigo gerenciar a instalação direto por aqui. Eu não preciso abrir a Sphere, baixar, instalar um pulo e falar, meu Deus, será que eu instalei ou não instalei? Tá aqui, tá tudo claro e fácil aqui. Então, qual foi o local que eu fui? Novamente, a gente vai em Studio One e a gente vai em instalações do Studio One, instalação do Studio One e a gente instala. Então, eu vou selecionar uma aqui, ó, biblioteca de loops. Esse aqui, ó, sample magic loops. Ok, instalar. Vamos lá. Instalar. Aí, ele vai baixando. Ó, o servidor da PreSonus tem melhorado muito nos últimos tempos, né? E olha a velocidade que legal. 30 megas por segundo quase, ó, 28.3. Dá uma baixadinha, mas, ó, mantém uma velocidade bem legal. Se você tiver uma internet bacana, obviamente, você vai conseguir baixar bem, tá? Eu tô com uma internet aqui de 240 megas, um padrão que é razoavelmente comum em vários locais do Brasil agora, né? Não é um pacote muito barato, mas é o pacote que, obviamente, eu que trabalho com internet e tenho esse pacote, né? Se você tiver uma boa internet, aí você vai conseguir instalar rapidamente. Pronto. Tá aqui. Tá instalado. Acabou. Acabou, óbvio. Sim, acabou. Tá instalado. Tudo certo. É isso aí. E aí, você pode fazer a mesma coisa aqui, né? Reparem que, se eu for buscar um outro tipo de software aqui, ele vai instalar do mesmo jeito. Documentação. O que é isso aqui? É o manual, né? Do Studio One, tá? Então, biblioteca de loops. Ah, eu posso instalar mais uma outra biblioteca. Instrumento. Vamos lá. Impact Drums. Instalado. Tudo tá instalado. Presence tá instalado. Isso aqui tá tudo instalado, que é o pacote mais básico, né? Mas, se eu quiser acessar uma outra coisa, é só abrir e instalar. Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo, tá? E aqui tá a pasta, ó. Se o Users Alvin Documentos, tá vendo? Eu posso mudar a pasta. Eu posso mudar a pasta, tá vendo? Então, facilita muito essa instalação, tá? Instalação personalizada, instalação completa. E aí, na instalação completa, ele vai instalar tudo, né? Tudo de uma vez, tá? E, obviamente, você vai ficar um tempão fazendo download lá. Vai ter que deixar ele ali quietinho fazendo download, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido essa parte da instalação. Esse é o gerenciador de instalação do Studio One e das bibliotecas de sample que você tem acesso através do Sphere, tá? Não só das bibliotecas de sample. Os instrumentos virtuais, os plugins e assim por diante. Bom, a gente tem aqui as extensões do Studio One. Extensões do Studio One são exatamente esses plugins extras, né? E aí, eu tenho aqui muita coisa. Eu tenho suporte SoundCloud. Ok, está instalado. Soundset Builder, né? Build your own sound sets for Studio One. Construa os seus sets de sons para o Studio One. Ou seja, isso aqui é para eu construir o meu próprio sound set, né? Para eu fazer os meus timbres. Às vezes, até colocar isso disponível, né? No PreSonus Exchange, tá? Que é a plataforma que a PreSonus tem. Para que as pessoas possam trocar, né? Esses sound sets, tá? Por exemplo, eu fiz um template de um sintetizador que eu gosto. Ele traz tal coisa. Eu posso salvar como sound set e colocar disponível lá nessa plataforma. E todo mundo que tem acesso, né? Ao Studio One, ao Sphere, vai poder acessar através do PreSonus Exchange, tá? Então, aqui eu tenho o CTC1, Retromix Legends, enfim. Esse cara aqui eu instalei recentemente, é fantástico. Que é o Console Shaper, né? A forma como o Studio One simula. E aí, você vai ter essas extensões, essas add-ons, né? Que eles chamam, tá? Add-on ou extensão do Studio One, tá? Que são coisas extras, né? Como o próprio nome diz, tá? Aqui eu tenho o Soft Tube, desse saturador, né? Saturation Knob, e assim por diante, tá? O Fat Channel e tudo mais. Então, minhas extensões, aí eu tenho essas aqui já instaladas. Extensões do programa, do software, né? São extensões específicas do funcionamento do software. As outras extensões, eu consigo até em versões VST, consigo em versões diferentes para instalar, às vezes, em outros softwares. Algumas não, como essa Retromix Legends, você não consegue, né? Que são os plugins específicos. Eu acho que tem versão VST deles, eu não tenho certeza. E esse Audio Bath Converter, ele também faz parte do próprio Studio One, mas você pode abrir ele em versão Standalone, fora do Studio One também, com dois cliques. Mas eu não tenho certeza se ele sincroniza ou se ele abre dentro de algum outro software, tá? Então, bom, a gente pode também mexer na barra de ferramentas dos macros, tá? É realmente uma coisa muito legal. Isso aqui a gente vai aprendendo na medida que a gente for fazendo. E o V1 Meter, esse Fat Channel e assim por diante, tá? Todos os outros aqui, que são extensões compartilhadas, que eles chamam. São extensões que você consegue abrir, às vezes, até numa versão VST em outro programa. E a extensão aqui, que é exclusiva do programa, e as extensões que eu tenho, né? E tudo, todas elas juntas, bem simples, tá bom? Aí, além disso, pessoal, eu estou indo detalhe por detalhe, cada pedacinho, tá gente? Vamos lá. Ó, Backup e Restauração. A gente for aqui em Backup e Restauração, a gente vai ver que eu posso realizar um Backup agora. E o que vai ter de Backup? Olha que maneiro. Eu vou fazer um Backup do meu setup do Studio One, da forma como eu tenho o Studio One configurado para a nuvem. Então, vamos supor que eu quero fazer um I.O. específico para gravar. Eu vou gravar num outro estúdio que tem Studio One, que vai ter um I.O. que eu quero usar, né? Às vezes, eles vão ter uma interface que eu já conheço, então eu monto um modelo de entradas e saídas semelhantes, né? Ao que eu tenho no estúdio, ou mesmo até um diferente, mas sabendo que aquele é de uma determinada estrutura, que tem determinado número de entradas e saídas, que os canais são em tais entradas e assim por diante. Eu vou querer botar o bumbum na entrada 1 do meu conversor, a caixa na entrada 2. Então, eu já monto tudo isso e boto na nuvem. E aí, quando eu chego no estúdio, eu baixo esse setup e abro no Studio One, ele vai estar com todos os meus atalhos, com a I.O. já montado, com tudo certinho, com a minha configuração. Então, é uma forma muito legal da gente fazer um backup. Eu vou fazer um backup agora, realizar backup agora. Ok, ele está realizando backup. E aí, ele vai subir tudo, né? Pronto, realizou o backup. Olha lá. Realizando backup, 22.41 megabytes. Ele vai fazer rapidinho, né? Ó, já está indo, já está subindo na nuvem, no Sphere, e vai ficar salvo no Sphere, tá? Então, muito simples, muito fácil de executar. Acabei de fazer aqui na frente de vocês, ó. Já vai acabar agora, acabou. Pronto. E aí, é muito fácil você ter os seus atalhos, os seus macro controls, principalmente por isso, né? Bom, aí a gente vai em ativar itens comprados. O que são itens comprados? São esses add-ons. Vamos supor que você comprou um outro plugin lá na pré-sonos. Aí você vai ter que ir nesse ativar itens comprados. Quando a gente clica aqui, a gente vai ter lá, ó, CTC1, British Console Alpine, ativar download. Deseja baixar novas compras da sua conta pré-sonos agora? Eu posso baixar ou eu já instalei no caso aqui. Então, não desejo fazer nada, tá? E aí, a gente pode também, para esse... Eu posso sair, eu posso sair da minha conta da OCEA. A OCEA está aqui, né? Então, essa é a conta da OCEA. Ou seja, eu estou logado no Studio One com a conta da OCEA. Ele está reconhecendo que eu, OCEA, né? Que é a instituição, está usando uma das ativações que ela tem disponível do Studio One. E o Studio One, ele tem algumas ativações disponíveis para cada um, né? Para cada assinatura, tá? Do Sphere. No caso, são cinco ativações disponíveis para cada assinatura do Sphere. Então, você pode colocar em cinco computadores diferentes. Como é que a gente faz aqui? Eu, por exemplo, trabalho nessa sala, meu assistente trabalha na outra sala. O que ele usa? Ele usa uma outra ativação da mesma licença. Então, isso facilita, porque eu consigo transferir os arquivos para ele e eu não preciso assinar de novo o software para poder ter acesso. Nós temos um notebook também, que tem uma ativação do Studio One. Também é a mesma coisa. É muito mais fácil de usar o Studio One, às vezes, no notebook, na rua, se movimentando. E assim, eu não preciso comprar uma outra assinatura. Isso facilita muito o processo, tá? E isso tudo é com apenas uma assinatura do Sphere. Deu, acabou. Tá? Então, a gente vem aqui, eu posso sair e logar com uma outra conta. E daí, eu vou logar e ele automaticamente vai perguntar para mim se eu quero pegar aquele mesmo setup que eu tenho, de atalhos, etc., que eu fiz. Lembram? No backup ali em cima, tá? E aí, eu posso vir aqui em áudio, conversor de áudio em lote. O que é isso aqui? É uma ferramenta muito maneira. É aquela que eu falei para vocês, que abre também fora o Standalone, né? E como é que eu faço para isso funcionar legal? Eu vou pegar um arquivo, né? E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter o arquivo de origem e o arquivo resultante. Basicamente isso. E aí, eu posso ver como que ele vai converter para ver se ele vai clipar ou não vai clipar, se ele vai conseguir o codec, consegue manter a mesma resolução e assim por diante. É muito legal para a gente ver como que vai ficar o arquivo, por exemplo, de uma masterização, que a gente vai mandar para o Spotify e vai ser convertida de um codec, vamos supor, PCM, com container WAV, para OGG VORBS. E aí, muitas vezes, nesse processo, ele acaba clipando em nível de pico, porque você está passando de menos um em true peak. E aí, você quer ver como é que vai ficar isso aí. Aí você coloca lá, você vê que clipou, você vai ter que segurar um pouquinho a amplitude. É uma das coisas. Além, obviamente, de você converter rapidamente arquivos e já jogar de volta para o Studio One, porque é uma ferramenta que você pode abrir a qualquer hora no Studio One e já puxar para um projeto específico, né? Já colocar na pool de arquivos dele, tá? Então, muito simples. Funciona de uma forma muito simples. Vocês só precisam realmente vir aqui em arquivos. Aí vocês vão selecionar os arquivos aqui que vocês querem importar. Se eu quiser botar, por exemplo, qualquer coisa aqui... Nossa, muito arquivo aqui, minha gente. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui uma música... Deixa eu ver uma música que eu tenho licença para usar aqui, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí... Vou pegar uma música do Musa. O Musa já me deu a licença de mostrar aqui nos vídeos. Ah, isso aqui é a versão acústica ainda, não pode. Isso aqui não pode dar spoiler. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos pegar uma outra... Uma outra track, uma outra track aqui... Vou pegar um violão aqui qualquer, tá? Um violão qualquer, entre aspas, tá? Ele está em IEF, que é um formato muito comum, lossless. Também é um container PCM... Também é um codec PCM, desculpem, com um container IEF, né? Ele está em 44 e 24 bits. Eu consigo ver todas as informações do arquivo aqui, né? Ele é estéreo. E daí eu posso vir e simplesmente converter ele para cá, né? Aí, hack de processamento. Aí, nesse hack de processamento, eu posso inserir, né? Algum efeito aqui. E isso é bem legal. Se eu vier aqui no efeito, eu posso colocar um efeito aqui e deixar a coisa toda... Como, por exemplo, um limiter, né? Ou alguma outra coisa aqui, tá? É bem interessante. Eu acho bem legal. A gente pode vir aqui em efeitos, obviamente. Eu vou em VST3 e assim por diante. E aí, eu abro aqui e consigo colocar qualquer um desses efeitos. Vamos colocar, por exemplo, um limiter... Da... De quem? Da FabFilter. Ele está escaneando os VST3 direitinho. Tudo certo. Deixa eu pegar aqui... Mixing... Não. Vamos pegar aqui... Vamos pegar um clipper, por exemplo. Quero botar um clipper aqui, sem push, né? Aí, eu vou botar o transients. Se ele ficar com um pouco menos de transients, um pouco mais. Só que um limiter aqui, né? Que basicamente soa como clipper. E aí, eu posso configurar ele aqui à vontade. E no processo de fazer essa conversão, ele vai segurar, às vezes, para evitar justamente que o codec faça isso. Então, qual o caminho? Vem para cá, processa aqui e vem para cá como arquivo resultante. O codec final que eu quero fazer. E aí, eu vou escolher, né? Qual que é o arquivo de saída, né? Aí, eu vou aqui em formato de saída. Tipo, arquivo WAV, ó. Aí, aqui tem os containers, né? E, obviamente, os codecs, né? Ele não separa, ele coloca WAV, porque o WAV é um container PCM, IFF é um container PCM, FLAC é Free Lossless Audio Codec, OGG VORBS é um codec Lossy, que tem perda de qualidade, né? E que é muito usado, por exemplo, no Spotify, né? É usado esse tipo de codec, tá? Um dos, né? Principalmente no player e também no player, tanto do desktop quanto móvel, tá? O pessoal que assina e escuta na resolução mais alta escuta nesse codec, tá? CAF, M4A e MP3, tá? Então, todos esses codecs e containers estão ali. Então, aqui é a resolução, aí a gente pode, que é a profundidade dinâmica, né? Profundidade de bits. E aí, a gente pode colocar a taxa de amostragem e assim por diante, né? O sample rate, aí se ele tiver, obviamente, ele vai fazer every sample e assim por diante. Então, é uma coisa muito fácil e objetiva. Você coloca aqui, já converte, tá? Então, eu tô com ele lá, aí eu vou vir aqui, tipo, vou colocar em, sei lá, em OGG Vorbs e aí vou colocar resolução, resolução, ó. Aí ele muda a configuração. Qual a qualidade? Não, eu quero colocar a qualidade mais alta, OGG Vorbs, resolução, qualidade mais alta. 320 Kbytes por segundo, é o bitrate, basicamente a amostragem, ó. Aí, a amostragem não era bem isso, né? A tradução, a amostragem aqui não tá tão boa. Seria sample rate, né? Taxa de amostragem seria ok, mas a amostragem parece que é bitrate, né? Dá uma sensação meio estranha. Então, ele coloca aqui as informações desse processo. Olha, foi convertido assim, ou seja, ele coloca no metadado do arquivo, né? Automaticamente, tá? Eu posso também mandar ele analisar aqui, né? O nível de pico e o nível RMS pra eu ver se vai clipar no momento da conversão, porque alguns codecs não conseguem fazer acima de menos um em nível de pico, né? Como MP3, OGG Vorbs, vários outros que são lossy. Então, quando eu clico aqui em RMS, R128, que no caso são os parâmetros de loudness e os tipos de medidores de intensidade, né? De level, tá? Do sinal, de amplitude do sinal. Então, eu posso colocar aqui, selecionar, e aí ele vai medir, ó. Ele mediu aqui, ó. Ele vai, às vezes, aparecer analisando, e aí você tem depois, logo em seguida, a análise aqui, ó. Nível de pico, menos 0,1. RMS, menos 28,1. Então, provavelmente, eu vou ter que limitar esse cara, não deixar ele passar do nível de pico, né? E aí, eu posso vir aqui, ó, e mandar ele fazer o processo, né? E aí, ele vai vir aqui, vai fazer o processo, rapidinho. Olha lá, está em 60% já. Rapidamente, ele vai, plum, analisando agora, pronto. Olha lá, menos 2,6, porque eu segurei com o limiter, e aí eu consegui com que ele não clipasse, né? Mesmo virando OGG Vorbs, tá? E aí, ainda tenho um certo Headroom, tá? Essa ideia dessa ferramenta, ela é muito boa, você consegue, não só para isso, né? Para você não clipar, mas para você converter rapidamente qualquer arquivo, e conseguir ver as especificidades dele, tá? Bom, vamos lá, vou fechar ela aqui agora. A gente vai sair dela, super fácil, só dar um clique. Ah, eu quero voltar nela, está aqui ela, tá? E aí, eu posso apagar isso aqui, posso deletar esse arquivo. Pronto, deletei, pronto, deletei. Fechou, né? Aí, eu fecho essa ferramenta, e aí eu vou para qualquer lugar que eu quiser ir aqui, tá? Ela não fica no background, ela fecha e tira isso do processamento, tá? Isso é bem legal. O Estudiano faz isso muito bem. Ele consegue gerenciar as diferentes páginas, né? Sem que uma pegue processamento da outra, tá? Ele deixa a outra basicamente desligada, e depois reabilita, tá? Então, vamos lá. Além disso, a gente vai ter aqui, obviamente, todas as nossas configurações. Já mostrei para vocês na última aula, mas o mais importante vai ser o quê? A configuração de áudio, né? E a configuração dos dispositivos externos, que está aqui embaixo também. Bom, vamos lá, minha gente. Isso aqui vai ser bem importante. Aqui, eu estou em configuração de áudio, certo? Eu cliquei aqui em configurar dispositivo de áudio. Eu vou ter acesso a isso aqui em qualquer momento no meu digital audio que esteja no Studio One, né? Quando eu abrir lá a página de um song, ou de um projeto, etc., eu vou ter acesso a isso de qualquer maneira. Então, aqui eu tenho basicamente o meu buffer size, ou quantidade de amostras que eu tenho, né? Para que ele passe um bloco de amostras com determinado tamanho, tá? E aqui eu tenho também, no caso aqui são 128 amostras, né? E aqui eu tenho também uma latência de entrada, né? E uma latência de saída, tá? E aí eu tenho essa opção, liberar dispositivo de áudio em segundo plano. Isso faz com que eu libere um dispositivo de áudio que está em segundo plano, para que ele controle o clock do áudio, da minha interface, o clock do meu conversor. Eu não quero isso, geralmente, né? Isso acontece muitas vezes para que você não vá abrir um projeto para tocar uma música, por exemplo, no YouTube, ou no Spotify, e daí fica instalando, porque o clock está diferente lá no Windows do que está aqui. E quem está controlando o clock é o Studio One, entendeu? Então, se você não quer que isso aconteça, que fique dando esse problema, você bota para liberar, e aí ele vai dar play lá e vai funcionar, tá? Mas se você souber que o seu Windows está no mesmo clock que está o Studio One, o Studio One vai manter o controle da interface e não vai ser necessário fazer essa mudança, porque, obviamente, eles vão estar com o mesmo clock, tanto o Windows como o Studio One. E isso faz com que a música que você toque no Spotify, no desktop ou mesmo no YouTube, ela não soe cheia de estalos e coisas esquisitas, a não ser que seja um overload de processador. Aí, se você estiver com o processador super lotado, obviamente que você vai ter estalos, mas isso serve para qualquer tipo de função, né? Ela não vai rodar bem se você estiver cheio de plugin lá, mixando uma música com 300 plugins. Obviamente não, tá? E, obviamente, que você vai exigir mais do processador se o seu buffer size for menor, ou seja, se a sua latência for menor. Então, a gente vai configurar a latência baixa para quando a gente quiser gravar uma coisa. E o Studio One tem uma ferramenta muito boa para isso. E aí, aqui em cima, a gente seleciona qual que é o dispositivo de áudio. Eu tenho bastante dispositivo de áudio aqui. E aqui, o dispositivo que eu estou usando é justamente a Quantum. E aí, eu vou manter ali. E eu tenho acesso ao painel de controle da Quantum simplesmente clicando aqui. Eu clico aqui. Olha lá que beleza, ele abre aqui, né? Tá? Como já estava aberto, ele só deu uma piscadinha. Então, aí eu posso dizer aqui qual que é o clock, etc. Cada dispositivo de áudio vai ter, né? A sua configuração, o seu driver, tá? A PreSonus tem o Universal Control que controla, que é um driver universal, controla diversos dispositivos diferentes, né? Diversos tipos de conversores, controladores e assim por diante. Bom, a gente vai ter aqui o processamento onde a gente vai ter a proteção contra dropout. O que que basicamente consiste essa proteção dropout? Ela é uma proteção para que quando você estiver gravando ou processando em tempo real, ele não está ali, ele não perca alguma amostra e não consiga reproduzir e gera um jitter, gera algum tipo de problema ou dropout, ou falhe, né? No processamento e na junção com isso. Então, quando você está com a proteção muito alta, você evita que isso aconteça e você obviamente puxa mais do processador ainda. E quando eu estou gravando, eu deixo bem alto, porque eu não quero que ninguém fique escutando isso instalado. Mas se o seu processador não aguentar muito, aí ele vai chorar e vai falar, eu não estou aguentando. Aí ele vai começar a dar problema, etc. Então, o que que você faz? Se você estiver gravando, sei lá, várias pessoas com plugins e um monte de coisa e você não tiver um processador bom, você vai ter que vir aqui e vai botar a proteção baixa e vai ter uns estalhinhos durante o processo de gravação, tá? Mas isso é só na monitoração das pessoas que estão ouvindo em tempo real. E obviamente isso vai depender da sua interface, da conexão com a placa-mãe, de uma série de fatores, tá? Então, não é simples, é uma matemática mais complexa. E aqui a gente vai ter o tamanho do processador, do block size, né? E no caso aqui eu estou usando 2.400 amostras, que é um tipo de block size específico para os plugins, que eu tenho disponível para o computador lidar com os plugins. Obviamente que ele não usa isso tudo, né? Principalmente quando eu mando gravar e quando eu dou prioridade. Como eu dou prioridade? Ativar monitoração de baixa latência para instrumentos. Ou utilizar monitoração nativa de baixa latência ao invés de monitoração por hardware. Então, eu posso habilitar essa opção quando eu tenho, por exemplo, uma interface de áudio que ela tem os plugins nativos e ela que está com baixa monitoração em tempo real. Então, é basicamente essa latência, né? Que eu posso ativar, eu posso usar o software em vez de o hardware. Eu posso escolher ativar isso quando eu tenho um hardware que tem DSP integrado, que basicamente faz o processamento dos plugins, né? Se eu não tiver um hardware, uma interface de áudio que tem os plugins, que faz o processamento dos plugins, essa opção nem vai estar ativa se eu não tiver com um dispositivo de áudio selecionado que faz essa função, tá? Então, aqui a gente vai ter o ciclo do áudio. O que é o ciclo do áudio, né? É basicamente a nossa latência. Latência de entrada, latência de saída, o ciclo todo, né? Desde que entrou o sinal até que ele voltou para você monitorar ele. E a gente pode baixar a latência com esse Zzinho verde, que é maravilhoso. Ele dá prioridade de processamento àqueles plugins e faz com que tudo encaixe melhor, né? E faz com que a pessoa consiga monitorar em tempo real. Se você tiver na mandada da sua saída de monitor, tá? Com esse Zzinho verde ativado. Assim, você não vai ter latência na hora de gravar. Vai ser muito difícil ter uma latência significativa que te atrapalhe na gravação se você usar essa função. Porque o Studio One otimiza o máximo mesmo o processamento do computador e do próprio software para te dar, né? Aqueles processamentos daqueles plugins que você tem insertados no canal onde você está gravando para poder te dar uma monitoração bacana, né? Um processamento legal naquele momento. Então, você colocou lá um plugin no canal e aí você está gravando naquele canal, está passando por aquele sinal e você está monitorando. Às vezes, você sente latência, sente um atraso, né? Se você tiver com essa função ligada, você não vai sentir mais nada desse atraso ou então vai diminuir absurdamente o atraso. Mas a latência, ela existe, né? Ela é natural de qualquer tipo de processo, né? Do processamento digital de sinais ou mesmo da gravação de fita ou outros processos dentro desse universo, tá? Mas é basicamente uma forma de você evitar ter essa latência, tá? De você ter uma latência significativa. Então, aqui a minha latência resultante, baixa, ela fica de 5 milissegundos no máximo, quando eu estou em 128, mas a latência real, real aqui que eu tenho, ela é um pouco mais baixa que isso. Os 5 milissegundos é o limite que ela vai ficar e por isso que ele me mostra esse limite aqui, tá bom? Então, eu tenho essa monitoração rápida, né? Ou seja, eu posso ter ali uma monitoração para instrumentos também, para tocar com o controlador e ele dar prioridade àqueles plugins e me mandar rapidamente o som para que eu consiga ouvir ele e estar no tempo na minha performance, tá? Então, é isso que você vai ter que configurar no seu Studio One em relação ao buffer size. Se eu vou mixar, o meu buffer size ele geralmente é grande. Eu uso ali 2 mil e pouco, 4 mil e pouco, né? Depende da situação. Mas se eu vou gravar, obviamente, meu buffer size é bem baixo. Ou seja, a latência mais baixa durante a gravação usa mais processamento para conseguir gravar, né? E eu consigo ter menos plugins, mas se eu tiver um bom processador ainda eu vou conseguir ter bastante plugins porque o Studio One é bem leve. E se você vai mixar, você vai ter que ter um monte de plugins muitas vezes e aí você realmente quer a prioridade não é ter uma latência baixa. A prioridade é ter um bom processamento dos plugins para que eles possam te trazer todo, né? aqueles são que você procura e que não tenha nenhum problema de dropout ou algum erro de clock ou alguma outra coisa assim no processamento, tá? Então, essa configuração do buffer size é essencial e aqui no processamento também é essencial. E, obviamente, selecionar a sua interface de áudio, tá? Você vai poder mudar a amostra aqui e muitas vezes algumas interfaces vão permitir mudar o buffer size somente clicando aqui no painel de controle dela, tá? Aqui eu posso mudar aqui ou eu posso mudar ali tanto faz, tá? Então, tem essas possibilidades todas, tá bom? Então, aqui a gente vai clicar em configuração de dispositivos externos. Na configuração de dispositivos externos a gente vai ter todos os nossos controladores MIDI e dispositivos de controle, né? Que não são necessariamente MIDI. Às vezes trabalham com RUI, às vezes trabalham com outro tipo de protocolo. Então, você maquia, né? E você pode vir e simplesmente colocar o seu dispositivo e instalar o driver dele e ele vai ser reconhecido aqui. E aí, como por exemplo eu tenho aqui o fader port 8 como vocês podem ver eu consigo utilizar o fader port 8 aqui e ele aparece para mim exatamente aqui como um controlador fader port da pressonus, tá? FP8, tá bom? E aí eu vou ter as opções dele, né? Se às vezes você conectou um dispositivo e ele não conectou direito ou o cabo estava com mau contato o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui por exemplo, ó estou com esse Samsung aqui eu vou desconectar ele aí pá, beleza é ó parou de identificar lá estão vendo? imediatamente ele para de identificar lá o que eu vou fazer aqui? eu vou vir vou conectar de novo e aí eu vou vir e vou em reconectar ok beleza reconectei aí ele aparece lá tranquilamente tá? então eu posso também configurar ele eu vou vir aqui né? e eu posso vir na configuração dele eu clico aqui dou dois cliques e ó tá vendo? o fader port 8 receber de fader port 8 mandar para enviar para fader port 8 né? então isso é legal porque eu consigo fazer toda uma série de controles né? do próprio fader port 8 inclusive eu posso sei lá mandar para midi alt fader port 8 por exemplo né? que é para eu controlar midi ou alguma outra coisa com o próprio fader port 8 então eu posso controlar ele e controlar um outro controlador com ele é uma viagem dá para fazer muita coisa tá? e aqui a gente consegue né? basicamente enviar o sinal para qualquer lugar e receber o sinal de qualquer lugar tá? se você tiver um controlador que é USB se você não tiver tiver via midi você vai ter que ligar na sua interface que tem né? na sua entrada midi no seu conversor midi para o seu digital audio workstation e assim por diante aí você consegue usar diversos protocolos aqui no Studio sem problema nenhum fácil liso ótimo muito bom e aqui obviamente o Uconnect né? que é aquele meu controle remoto que já fica aqui habilitado no momento em que eu vier aqui no celular e ligar ele né? ele já vai automaticamente ó reconhecer aqui né? abrir o Studio One como vocês podem ver né? e eu vou clicar aqui e aí ele vai conectar e lá ele vai aparecer por favor abra um documento no Studio One aí ele já apareceu aqui e na hora que eu mexer ele vai mexer lá da mesma forma tá? mas ele já está aqui com essa porta aberta justamente para isso se eu clico aqui olha lá suporte a aplicativos de controle remoto via Uconnect Uconnect este dispositivo é adicionado automaticamente ou seja não precisa configurar nada já está tudo certo tá? automaticamente com o aplicativo da própria pressão tá? então ok aí eu já tenho essas configurações básicas para os meus dispositivos isso requer anteriormente que você tenha instalado os drivers dos dispositivos todos eles o driver do seu controlador o driver da sua interface de áudio do seu conversor de áudio e assim por diante então sigam todos esses passos antes de chegarem aqui e querer que ele reconheça a sua interface de áudio que ele reconheça o seu controlador MIDI ou o seu controlador RUI ou o seu controlador pré-sonos ou qual for o modelo do seu controlador tá? então essa é a aula de hoje pessoal a gente deu uma olhada nessa Start Page aqui a foto a gente havia visto na outra aula como mudar a foto além disso você pode colocar o site pode colocar um gênero musical se você é um artista isso a gente também já havia visto e a gente viu hoje como vocês conseguem configurar a interface de áudio no caso o dispositivo de áudio o dispositivo externo e também como usar essa ferramenta do conversor na próxima aula a gente vai ver como a gente vai usar a Song né? e as funções dentro da Song é uma aula bem extensa tem várias coisas que são conceitos básicos inclusive de áudio mas que a gente vai entender em detalhes nessa aula valeu? eu espero vocês lá um abração é uma aula que a gente vai ver